Falo em nome de todos os atletas que é maravilhoso você participar de um ciclo olímpico e ter total apoio, amparo, ver o país se movimentando, tampando todas as lacunas para que nosso esforço seja potencializado ao máximo. E, pois bem, vivenciei isso, juntos aqui com meus amigos presentes. Venho, então, por agradecer muito, agradecer ao nosso Ministério do Esporte, que fez de tudo para que possamos alcançar o nosso máximo, ao Comitê Olímpico Brasileiro, que não mediu esforço de maneira alguma, e, principalmente, meu carinho especial pelas forças amadas, que se juntaram, não deixaram os atletas percorrer esse caminho sozinho, fizeram a sua parte, como sempre vem fazendo. O meu muito obrigado.